Realidade Voz Ativa Buscai primeiro o reino dos céus E as demais coisas serão acrescentadas Mas você pensa que está só Mesmo estando na pior Meu Deus, só quero o melhor Do menor ao maior Mas você pensa que está só Mesmo estando na pior Meu Deus, só quero o melhor Do menor ao maior Meu filho, o que foi que eu Aconteceu, pois de repente Você se perdeu, as más influências Te corrompeu, enquanto o crente caminha A droga que te contamina Fraquecendo a sua saúde Arriscando a própria vida A brisa diferente que te faz feliz Te faz virar um executivo Andando de jet ski Dentro da Lamborghini Estilo cena de filme Onde o ator principal Vive bem e se define Abra os olhos e resgata os seus valores A bênção do Senhor que enriquece E não acrescenta dores O único que consegue fazer A roda gigante girar Fazer o de baixo subir E o que está em cima se rebaixar Então por que perder tempo? Colecionando as feridas Várias marcas sofridas Registradas nessa vida Muitos batendo nas suas costas Esse mano é da hora Mas agora tá desandado Sai fora seu nó Infelizmente o tratamento é desumano Porque você vale o que tem Ou então você tá tirando Com a visão perturbada Andando sempre abatido Nessa luta eu sou mais você Acompanhe meu raciocínio Que pra muitos é impossível E não tem solução Pro meu Senhor é tão fácil Só basta ele pôr a mão Não se engane pelo pato Criado pelo inimigo Atrativo sorrindo Mas te joga num abismo Certamente a salvação Estão perto daqueles Que temem que a glória habite Em nossa terra e nossa mente Creia sempre no Senhor E o resto ele fará Descobrirás a verdade E a verdade você libertará Você pensa que está só Mesmo estando na pior Meu Deus só quer o melhor Do menor ao maior Mas você pensa que está só Mesmo estando na pior Meu Deus só quer o melhor Do menor ao maior É o sobrenatural Que vai bem mais além Capaz de arrancar o mal da sua vida E ao mesmo tempo plantar o bem O que importa pro rico É sua conta no banco Carro, casa, dinheiro e mulher Como ele está prosperando Servindo de exemplo para todos Na quebrada Na sua casa tem piscina Pra Deus não tem nada Somos todos iguais Perante aos olhos do Senhor Não adianta ter mais dinheiro Menos óbvios, menos louvor Os humilhados serão exaltados Pois pare, pense e reflita Quem sempre esteve do seu lado As palavras verdadeiras Jogadas ao vento São as mesmas que te livram Bem do sofrimento Que te instrui Num leito bem perto da morte Te revelando na passagem Quem é o mais forte Se arrependimento matasse, mano Eu já estaria morto Os caminhos de nosso Deus É estreito e rigoroso Mas depois de uma lágrima sofrida A vitória vem pelo amanhã Deus criou o céu, a terra e o mar Eu nunca deixei de sonhar Sonhar, sonhar Porque seu reino é eterno Sob todas as gerações Até na cova com Daniel Fechou a boca dos leões O que te mostra a verdade E combate a mentira Te livra de toda maldade Fortalece a sua vida Pra encontrar a salvação Tem que crer na fé Na tempestade de chuva Surgiu a Arca de Noé Surgiu a Arca de Noé Surgiu a Arca de Noé Obrigado.